Fala rapaziada, tranquilidade seus fritador de sete E aí rapaziada, paralisam aqui na área Vamos tá voltando com os vlogs aí, demorou rapaziada? Né, tava meio perdida aí Tamo sem postar o set aí diário Postar vídeo aí mano, tocando, tá ligado? Porque o bagulho deu uma desanimada aí, mas... Tá ligado né, né, vai voltando aí de pouco em pouco aí Em breve né, vai com o canal já mais pesado aí Demorou rapaziada? Então bora bater 3 mil inscritos até o final desse ano aqui Que eu sei que vocês conseguem E é isso aí mano Se vocês estão curtindo o set, já compartilha aí, curta hein E é foda mano, que o YouTube não tá pagando da hora, tá ligado? Porque tem música aí que eu tô tacando e tá tendo direito autoral mano Aí tá foda Eu pesquiso lá pra... pra não... Pra pesquisar lá, pra ver se não tem, demorou? E aí fala que não tem e depois quando eu gravo tudo o bagulho eu posto E dá direito autoral, aí tem que ver que eu tiro as músicas Por isso que não tá saindo direto no canal, demorou? Mas aí eu vou tá tentando achar uma outra plataforma aí que disponibiliza essas músicas aí pra vocês E abaixando E é desse jeito aí rapaziada E já vou falando aqui já mano Eu perdi meu Instagram lá Arroba Paralysium Esse Instagram já era, eu perdi ele e não consegui recuperar Porque eu tinha trocado celular, eu tinha perdido Agora meu Instagram é logo Arroba DJ Paralysium rapaziada Procura aí Vou mostrar aqui pra vocês ó Demorou? Deixa eu ver aqui Ó Esse aqui ó DJ Paralysium O câmera não vai focar Mas esse aí mano Segue no ilar E é isso aí mano Tava vendo aqui uns estúdios aqui ó Os videozinhos dos caras Menino Jordi É Pesado É isso aí rapaziada Tá trocando umas ideias aqui com vocês mano Partiu ali Eu tô fazendo um café ali Mas é isso aí mano Já o volta aí demorou? Já chegamos aqui rapaziada na cozinha Logo tamo aqui preparando o café Tem água já tá pulando ali ó Pronta pro pó ali E a água tá pulando aqui E é isso aí mano Eu vou pôr vocês aqui Enquanto isso eu coiso o café ali Demorou? Together Run To where we belong Or where we belong From só aí rapaziada enquanto o cafezinho vai curando aqui ó só se liga mano aqui não dá pra vocês sentirem o cheiro maior a fumaça do bagulho mas rapaziada se vocês quiserem vlog aí sempre aí mano comenta aí deixa seu like aí demorou compartilha segue nas redes sociais que tá aí embaixo no novo instagram comenta compartilha e a porra toda demorou dá like nessa bagaça aí mano que não quer ficar rico demorou tamo cansado de ser pobre nessa bagaça aí e é isso aí mano em breve vai tá trocando essa câmera aqui já pegando uma qualidade mais top aí uma câmera melhor e um microfonezinho pica pra nós tá trazendo aquele vlog pesado em alta qualidade em 50 mil k e caluz aqui do céu aqui e é isso aí mano você curtir já deixe seu like se inscreva ativo notificações aí e e é nóis demorou e uma coisa aqui rapaziada tá dando papo playlist no set porque tá foda mano eu vou lá vai gravar o set aí eu gravo rapidão já é dito tá ligado e o bagulho é foda ficar marcando o treco por treco mas em breve ainda vai tá melhorando isso aí então como então comenta e deixa seu like aí demorou e é nóis e bora bater três mil inscritos até o final desse ano que eu sei que vocês são foda em breve vai ter vídeo sete novo e 16 e 31 tem um showzinho pesado aí e é nóis em breve vocês vão ver vídeo e tamo junto e mete o dedo no like se inscreva e fui